Todo dia é de paz Todo dia é de luz Todo dia é de pensão Que vem de Jesus Só depende de nós Do preparo e da fé Pra buscar o Jesus Onde a gente estiver É lento de meu pensamento E esqueça do mal O que força e ajuda O mundo espiritual Deus irá te ouvir Vem pra te ajudar Porque preste a fé O amor não vai faltar Só o amor e a fé Pode levar Nossa prece Ao curar Só o amor e a fé Pode levar Nossa prece Ao curar Diante do Senhor Clorando o amor Clorando o amor Diante do Senhor Clorando o amor 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 Vamos orar, uma prece verdade, deixe o rastro de luz, voa alto e bem longe, e encontra Jesus. Eleve o seu pensamento, e esqueça do mal, Busque força e ajuda, como um espiritual, Deus irá te ouvir, vem pra te ajudar, Porque a fé, o amor não vai faltar, Qual o amor e a fé, pode levar, Vossa prece, algum lugar, Qual o amor e a fé, pode levar, Qual o amor e a fé, pode levar, Vossa prece, algum lugar, Diante do Senhor, Glorando o amor, Glorando o amor, Diante do Senhor, Glorando o amor, Glorando o amor, Glorando Glorando o amor, Glorando o amor, Obrigado por assistir.